Barbaridade Com este cheiro de galpão, a nossa querência guapa, com este cheiro de galpão. A Ultrafarma é sinônimo de preço baixo. Eu fui até lá para te mostrar. Olha só. Ah, lá eu ia gastar uns 70 reais. Aqui deu um desconto que eu consegui por 15. 425 reais de economia. Todo mês, barco presença aqui. Esse é o passo seguinte, eu vende Barreto, visite meus netos, compre o remédio aqui e boto para Barreto. Compensa bastante. Viu só? É por isso que a Ultrafarma está no coração da gente. Opa! A promoção sem dinheiro inteira já distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios. Quer concorrer a cada zero quilômetro, iPhone 15, notebook e dois mil reais? É simples, é só comprar 50 reais em produtos da linha Cidre Oliveira, no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas. Cadastre seu cupom, receba o seu número e dá sorte. Promoção Cidre Oliveira, Ultrapremio. Aqui eu não aumento e nem vento. Hoje em qualquer farmácia você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos que são muito importantes para manter a nossa saúde. Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente. Sidney Oliveira. Dá só uma olhada. Você que quer economizar enquanto cuida da saúde, essa é para você. Aqui eu pago R$ 2,90. Se eu fosse comprar lá era R$ 27,00, R$ 26,00 uma caixa. Eu compro sempre na outra forma, eu nunca compro meus remédios em outro lugar. Vim aqui por causa do preço, né? Muita gente de lá me compra aqui. Realmente vale a pena sair de outro lugar e vir para cá, de outro bairro, até de outra cidade. Viu só? Preço baixo é na Ultraparma. Boa, meu Brasil querido. E estamos chegando com muita novidade. Como prometido, estamos no 35º Rodeio Internacional da Vacaria. Este que é um rodeio, é uma festa que já vinha sendo esperada já há quatro anos. E estamos aqui trazendo o melhor da música sul-brasileira para você que está aí do outro lado da telinha. Ah, Brasil querido, quanta saudade nós já estávamos de trazer um material daqueles assim de primeira, de campo. Porque olha o fundo que nós temos aqui, a vacaria véia. Coisa gaúcha, gaúcha por demais. Mas neste momento se a prepare por aí porque nós estamos aqui chegando com mais um programa Cheiro de Galpão, cheiro. O destino quer que eu cante, que ao cantar eu me concentro A querência eu levo dentro e o resto O resto eu toco por diante, Tchê Chalé O destino quer que eu cante, que ao cantar eu me concentro A querência eu levo dentro e o resto eu toco por diante Podem me chamar de louco, mas aprendi com os mais queres A não dar lugar nas pedras nem pelear por muito pouco A lição número um, eu aprendi com meu pai Quem não sabe pra onde vai, não vai a lugar nenhum O carro refuguei bolada, se me atraco eu me apresento E tenho a galopear contra o vento O meu manancial de penas, quase todas se extraviaram Umas porque se agrandaram, outras por muito pequenas Tive um antes e um depois, quando me larguei a esmo Certo por isso mesmo, os meus destinos são dois Destinos de um índio incrél, sou o mesmo coração Um que me prende no chão, o outro me puxa pra o céu Porém o que me arrebata é, é o destino de tiro Quem vê nas piuchas de pratas, as garras de couro cru Que já decampou, para te chaleirá, vem A senhora, a senhora, a linda fantástica Hoje eu me largo na sala e me solto na folia Vou furar a sola da bota, vou dançar, teclar é o dia Vou furar a sola da bota, vou dançar, teclar é o dia Vida de campo, acorda cedo, não tem cansaço, não pode parar Fim de semana, me vou pro fandango, ninguém me segura que eu quero dançar Vida de campo, acorda cedo, não tem cansaço, não pode parar Fim de semana, me vou pro fandango, ninguém me segura que eu quero dançar Primeiro balanço da noite Mas que tal meu Brasil querido? Aqui funciona deste jeito e você sabe bem como é o programa Cheiro de Galpão Você pede a atração e a gente vai atrás e trás Como tanto já haviam pedido, hoje estamos trazendo eles Grupo Tchê Chaleira, um dos grupos mais conceituados do sul do nosso Brasil E que alegria poder ter vocês aqui conosco no programa Cheiro de Galpão E principalmente no Rodeio da Vacaria, né Tchê? Que é a Copa do Mundo do Gaúcho, né Tchê? É verdade Sejam bem-vindos Pedro, pra nós é um prazer imenso estarmos aqui no teu programa Muitíssimo obrigado pelo convite Pra nós do Tchê Chaleira voltar ao Rodeio da Vacaria Como se ganhasse um troféu realmente Muitíssimo obrigado ao Rodeio da Vacaria Parabéns por mais esse belíssimo Rodeio este ano E hoje a noite promete, Pedro Hoje a festa tá formada O bailão é de respeito, tenha certeza disso Tchê, sabe que a gente tem andado muito por aqui Caminhando aqui, caminhando lá E realmente o povo tem falado muito do Tchê Chaleira aí Então acredito que vai ser um baile daqueles velhos Como a gente fala, de sartar, botear dos bolsos, né Tchê? As coisas gaúchas Com certeza Mas aqui a gente gosta de mandar música pro povo O que vocês têm preparado Porque o Brasil inteiro neste momento está ligado com o Tchê Chaleira Vamos então cantar uma música que o Tchê Chaleira Teve o prazer de gravar juntamente com o Grupo Rodeio Você é gaúcha é o título dessa moda, senhor Alô, Regis Marquinhos Olhar pro céu, sonhar com o sul, surrasquear Helena, Sumário, Quintana, Calougar Salmo, Macha e Alpargar Nos domingos, lá da redenção Tira colos, apenas de mate Chimarrão Você é gaúcho Dá-me teu presente no jeito de ser Você é gaúcho Aonde tu for, vão reconhecer Você é gaúcho Gaúcho é você Aô, Vacari Plantar, colher, viver, a plantação Tertulhas, canhas, carreiradas Ai, que violão Ai, ai, Tchê Mas, pá, como vai você? Em qualquer parte desse mundo A tua estampa vai prevalecer Você é gaúcho Tá no teu presente no jeito de ser Você é gaúcho Aonde tu for, vão reconhecer Você é gaúcho Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho É você O Rio Grande vai se orgulhar De ti Meu povo para sempre Lembrado A saudade vai na mala Pegar o par O coração, a tradição Do nosso estado Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho Você é gaúcho Tá no teu presente no jeito de ser Você é gaúcho Aonde tu for, vão reconhecer Você é gaúcho Gaúcho é você Eu sou gaúcho Nós todos somos gaúchos Você é gaúcho E a gente falando do gaúcho Hoje tivemos uma surpresa muito grande Muitas vezes a gente fala pelo programa aqui Que nós estamos também fora do Brasil E hoje tivemos uma visita E estamos com esta visita aqui na nossa frente Pedro, Tocaio Este irmão que está morando em Boston Estados Unidos Está presente conosco no programa Cheiro de Galpão Que alegria tê-lo aqui amigo E com certeza você vai estar levando muitas lembranças Do nosso Rio Grande Da nossa Santa Catarina Do nosso Paraná Porque este é um rodeio da integração É o rodeio que une Todas as gerações Como a gente está vendo E aqui temos essa geração De exímios músicos Essa moçada que Traz uma alegria Traz uma pegada Traz coisa De primeira qualidade E o baile A gente dispensa comentário Porque é de dançar Da primeira a última música Neste momento O que vocês têm preparado Para o povo que está do outro lado? É isso aí Pedro A gente gravou Uma música clássica Do gaúcho Junto com o João Delmeida Neto Chamado Vozes Rurais Cada vez que um campeiro abre o peito Do galpão interior Do galpão interior que ele traz Quem não quer o Rio Grande cantando Sem razões Sem sentido Desfaz Mas no meio de tantos estranhos Rumentistas e circunstanciais Surge um forte refrão das campanhas Entoado por vozes rurais Ele boca essas bocas cantoras Redentora na voz dos galpões Ele bate e desate esse brado Dos sagrados rituais dos fogões Ele boca essas bocas cantoras Redentora na voz dos galpões Ele bate e desate esse brado Dos sagrados rituais dos fogões Entre tantos que negam e fogem Aos atávicos tons musicais Estão eles de pop e bombacha Sustentando os patrões culturais Que não falte coragem a esses homens Outro tempo aguentando o repuxo E as estranhas tendências se imponham O autêntico canto gaúcho Ele boca essas bocas cantoras Redentora na voz dos galpões Ele bate e desate esse brado Dos sagrados rituais dos fogões Ele boca essas bocas cantoras Redentora na voz dos galpões Ele bate e desate esse brado Os sagrados rituais dos fogões Ele é boca, essas bocas cantoras Redentora da voz dos ralões Ele é parte e desatestimbrado Os sagrados rituais dos fogões E neste momento, a gente pede para que você que está aí do outro lado Vá preparando o seu café, vai ajeitando o seu chimarrão Porque logo logo, em nome de Ultrafarma e Sidney Oliveira Estamos voltando E fique ligadinho porque tem muito recado aí Porque Ultrafarma é a maior rede de farmácias online do Brasil Você só faz a ligação, fecha o bric E logo logo está chegando no conforto do seu lar Aquilo que você pede Já já estamos voltando Hoje em qualquer farmácia você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos Que são muito importantes para manter a nossa saúde Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos Com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente Sidney Oliveira A Ultrafarma é sinônimo de preço baixo Eu fui até lá para te mostrar Olha só Ah, lá eu ia gastar uns 70 reais Aqui deu um desconto que eu consegui por 15 425 reais de economia Todo mês Barco presença aqui Isso eu faço o seguinte Eu vim de Barreto Visito meus netos Compre o remédio aqui e boto para Barreto Compensa bastante Viu só? É por isso que a Ultrafarma está no coração da gente A promoção Sidney Oliveira já distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios Quer concorrer a cada zero quilômetro, iPhone 15, notebook e 2 mil reais? É simples, é só comprar 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira No site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Cadastre seu cupom, receba seu número da sorte Promoção Sidney Oliveira, Ultrapremio Aqui eu não aumento e nem invento Dá só uma olhada Você que quer economizar enquanto cuida da saúde Essa é pra você Aqui eu pago 2,90 Se eu fosse comprar lá era 27, 26, uma caixa Eu compro sempre na outra forma Eu nunca compro meus netos em outro lugar Vim aqui por causa do preço, né? Muita gente de lá não compra aqui Realmente vale a pena sair de outro lugar e vir pra cá De outro bairro, até de outra cidade Viu só? Preço baixo é na Ultrafarma As armadas do laço é mais um sucesso Tchê Chalé Abra a porteira, parceiro Que hoje é dia de rodeio Eu trago a marca campeira Não costumo fazer feio Se o macho é bom de pegar Com o vinopino na espora Foi se perder uma armada Ou no vinho vai-se embora Foi se perder uma armada Ou no vinho vai-se embora Nos campos do meu rio grande Meu ovício de campeiro E nas armadas do laço Um coração caboteiro E nas armadas do laço Um coração cabelo criou É mais um som do nosso segundo DVD Pode ser pelo Rio Grande São Paulo no Paraná Lá por Santa Catarina Uruguai, Chile, Argentina Ou em qualquer outro lugar Não me sinto forasteiro Não conheço desconsolo Pois assim é minha essência Qualquer lugar é querência Se houver cavalo crioulo Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente Essa vai pros criadores E cavalo crioulo aqui na bacaria Pode ser na alguma rua Na praia ou na capital No shopping, na faculdade No coração da cidade Ou numa praça central Mesmo que seja no asfalto Entre concreto e tijolo Muito longe dos potreiros Qualquer lugar é campeiro Se houver cavalo crioulo Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente Se houver cavalo crioulo Na terra mais diferente Se houver cavalo crioulo É feito a casa da gente Simão! Mais uma do DVD assim E estamos retornando com mais Programa Cheiro de Galpão E a festa hoje Itagaúcha por demais Estamos aqui no 35º Rodeio Internacional da Vacaria Queremos mandar um abraço todo especial Ao patrão Rubem Filho Do CTG Porteira do Rio Grande Que tem aberto as cancelas Para que este rodeio Acontecesse já há 4 anos Era uma grande, grande espera E meu povo É muita gente reunida neste rodeio Tem um povo aqui Que vem de tudo que é lado E isso aqui é uma irmandade É uma integração de culturas Que só estando aqui Para ver o quão é importante O rodeio internacional da vacaria E aqui estamos com o Tia Chaleira Gurizada Vamos apresentar a banda? Vamos lá Pedro Aqui Igor Freitas Que está há 26 anos já No Tia Chaleira Desde o início Jefferson Soner O nosso gaiteiro João Baldessari Gaeta Ponto Roger Wagner Baixista E Rudi Spindola Nosso baterista Essa banda que está há 26 anos 26 anos já na estrada Nós ano passado Tivemos a felicidade De gravar o DVD Em comemoração Há 25 anos Que essa música Que nós acabamos de executar Faz parte desse DVD Assim como outras músicas Que marcaram épocas do Tia Chaleira Tô Bebendo Demais Que ultrapassamos 80 milhões De streamings Ganhando hoje Nos dias de hoje Um disco de platina duplo Graças ao apoio da galera Ao apoio dos amigos Que curtem o trabalho Do Tia Chaleira A todos esses anos E mais uma vez Pedro Muitíssimo obrigado Pelo espaço aqui No teu programa Que nós possamos voltar Muitas e muitas vezes Na vacaria E também Aqui no programa Cheiro de Galpão A gente só pode agradecer Porque aqui a gente Trabalha com a cultura Trabalha com Profissionalismo E quando a gente vê Um grupo deste porte No palco Mostrando aquilo Que gosta de fazer E traz com uma responsa Muito grande É espetacular E tu falou da música Tô Bebendo Demais O Tia Chaleira Já vem De muitos sucessos Já tem um conhecimento Muito grande Mas acredito que O Tô Bebendo Demais Projetou Nacionalmente Passar para o Igor Falar um pouquinho Que está há 26 anos Na banda Vamos lá Pedro Vamos lá Pedro Com certeza Essa música Foi uma música Que nos deu Muitas alegrias Nos dá Muitas alegrias E com certeza É o maior sucesso Hoje do Tia Chaleira E graças a Deus A gente conseguiu Alcançar Grandes feitos Inclusive Nacionalmente falando O Tia Chaleira Ficou mais conhecido Através do Tô Bebendo Demais E a gente fica mais contente Com isso tudo Por quê? Porque o Tia Chaleira É nosso Né Tia Esta marca Representa muito bem O sul do nosso Brasil E que alegria Estar conosco Aqui no programa Cheiro de Galpão O que que vocês vão Apresentar agora Vamos tocar ela então Essa música Que ultrapassou 80 milhões De streamings Como eu falei Nos dando um disco De platina duplo Nos dias de hoje É muito difícil Mas muitíssimo obrigado Aos amigos Obrigado pelo carinho De todos Obrigado a quem pedia Essa música Na rádio E continue pedindo Tô bebendo demais Sucesso de Chaleira Vem Hoje à tarde Tocou nossa canção Foi um baque Dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo Que era o mesmo fim Minha filha Já não tem mais direção Os meus dias Fico na escuridão Meu sorriso Meu sorriso me persegue E o seu cheiro E o seu cheiro Pela casa Os amigos que se fazem presente Os amigos de casa Quero ouvir vocês cantando Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Aí, marca aí Estou triste Já não volto pra casa Fico a noite Acordado Estou triste Mas As gaitas do chaleiro As gaitas do chaleiro Como companhia Como companhia Na tristeza Lembrando os nossos dias De alegria Você é linda Toda vez Enquanto eu ia Cortar lenha Para o fogo Pra depois Se amar de novo Pois se amar Atenção, atenção Todo mundo cantando Um, dois, três Estou bebendo demais Estou saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite Acordado Estou chorando demais Estou bebendo Estou saindo demais Estou saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite Acordado Estou triste Demais As, que alegria Sucesso O povo na vacaria Canta e aplaude Que alegria Tchaleira E a gente sabe Que sempre por trás De um grande trabalho Existem grandes apoiadores Que fazem com que A gente esteja por aqui E levando também O melhor da música Sul-brasileira E quero aqui Mandar um abraço Especial A alguns apoiadores O Agro Acessoria Uma empresa Especializada Em soluções Para o agronegócio Olha só Planejamento Sucessório Familiar Empresarial O Kelvin Tem mostrado Esse presente de aniversário Esse presente de aniversário Vai lá e garanta Garanta Sua gaita Ancorte Esta está conosco Todos os rodeios Todas as festas A maior botique de carnes Do sul do oeste do Paraná Ali você encontra Excelência no seu corte No seu churrasco Aquela boia campeira Ali você vai encontrar A carne certa Para fazer esta festa bonita E juntamente Temos aí Parrila Tauragril Temos ali o modelo Você quer levar Uma churrasqueira Diferenciada Para casa Para o seu rodeio Temos ali também Grandes apoiadores Que estão conosco No programa Cheiro de Galpão Está coisa gaúcha Por demais Mas neste momento Também Em nome de Ultrafarma A maior farmácia Online Do Brasil Onde você acessa Pelas redes sociais E vai fazer a sua compra Estamos indo ali Logo logo Estamos voltando Com mais alegria Com mais festa Para vocês A promoção Cidre Oliveira Já distribuiu Mais de um milhão De reais em prêmios Quer concorrer A cada zero quilômetro Iphone 15 Notebook E dois mil reais É simples É só comprar Cinquenta reais Em produtos Da linha Cidre Oliveira No site Ultrafremio.com.br Ou nas lojas físicas Cadastre seu cupom Receba seu número Da sorte Promoção Cidre Oliveira Ultrafremio Aqui eu não aumento E nem aumento A Ultrafarma É sinônimo De preço baixo Eu fui até lá Para te mostrar Olha só Ah lá Eu ia gastar uns 70 reais Aqui deu um desconto Que eu consegui Por 15 425 reais 425 reais De economia Todo mês Marco presença aqui Esse eu faço o seguinte Eu vim de Barreto Visito meus netos Compre o remédio aqui E boto para Barreto Compensa Bastante Viu só É por isso que a Ultrafarma Tá no coração Tá no coração Sidney Oliveira Dá só uma olhada Você que quer economizar Enquanto cuida da saúde Essa é pra você Aqui eu pago 2,90 Se eu fosse comprar lá Era 27, 26 Uma caixa Eu compro sempre na Ultrafarma Eu nunca compro meus netos De outro lugar Vim aqui por causa do preço Muita gente de lá Eu não compro aqui Realmente vale a pena Sair de outro lugar E vir pra cá De outro bairro Até de outra cidade Viu só Preço baixo É na Ultrafarma Um dia eu e o meu mano Se resolvemos um passeio Vamos alegrar um baile Lá na estância do meio Meu irmão foi num cavalo Que era flor de rodeio Era um tostado cabanho Pingo derrom Tama e decon Gançando as arranhas Da leite chalé Eu fui num cavalo preto De acordo com a noite escura Um pingo solto de patas Que era uma formosura E acaso eu e o meu mano Fizesse alguma loucura Que botasse a vida em jogo Os pingo saldavam fogo Do rambam nas ferradoura Meu irmão dançou com a loira E eu dancei com a morena Saí no ouvido dela Chorando que dava pena Meu irmão também com a outra Repetia a mesma cena Nossos quatro Nossos quatro agarradinho Parecia dois barquinhos Cão das almas Tão serena Eu disse pra minha mãe A senhora tem visita A senhora tem visita De hoje em diante mamãe Essas duas senhoritas E obedecem como sogra A Terezinha e a Rita Desculpa a nossa bobagem Que o que veio sem coragem Não possui mulher bonita Olha o balanço desse velho E o balanço antigamente era desse jeito Nas gaitas do Tchalé era assim Vamos lá Olha o fechado Olha o fechado E é o programa Cheiro de Galpão No rodeio da vacaria E a festa Tagaúcha Por demais E tá só começando Porque tem muitos grupos Que estarão passando Por este palco aqui Juntamente com o programa Cheiro de Galpão Neste momento Eu gostaria de saber Como estão os projetos Do Tchalé O que vocês estão trazendo De novidade Aí Roger Esse daí é o homem Dos projetos da banda Opa Tá aqui o homem certo Esse ano queremos gravar Algum DVD Talvez não tão grande Como foi o DVD De 25 anos Um pocket show Pra registrar o nosso trabalho Pra 2024 E poder trabalhar o ano inteiro Olha aí Brasil Então se prepara Porque o Tchalé Tá chegando com bastante novidade Só estamos começando o ano Só estamos começando o ano E fazer um convite Pra galera Pedro A vontade Pros amigos que estão nos assistindo Pra seguir o Tchalé Nas redes sociais Que lá a gente posta as novidades Postamos os clipes O nosso DVD Tá todo disponível No nosso canal do Youtube Então se inscreva no nosso canal É muito importante pra nós Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação Porque quando o Tchalé Estiver lançando novidades Você estará por dentro De todas as novidades Em primeira mão Olha aí Então não tem como Faltar informação Nete E o que vocês vão trazer Agora pra este público Mais uma do Tchalé Que o Tchalé Gravou Olha o Fusarqueiro Vem chegando assim É que sim Bora dançar com o Tchalé E vacaria É dois pra lá E dois pra cá É dois pra lá E dois pra cá Vem de semana Tá chegando Quero ver O chinarelo Balançando no compasso Eu sou o Pacholli Pra dançar Tô sempre pronto Amanheci numa Bailando Sabas um braço Eu sou o Pacholli Pra dançar Tô meio lonto Amanheci numa Bailando Sabas um braço E treverá O meu balanço Na bandeira O imbalcom Jumbo O meu disco E nesse trem Eu vou dançar A noite inteira Na bovadeira Levantando O meu gaitaço E treverá O meu balanço Afas um braço E treverá Maldon Jumbo O meuersto O meu즘 O meu diabetico E nesse trem Eu vou dançar Na mancha inteira, na povadeira Levantando uma gaita soba Vamos que vamos pra carinha É cheiro de galpão e tchê chaveira Vem! Desde o casal que me agrada uma fusa arca Bate na mancha e me forçam com as gurinha Eu sou chinê-linha, pata mais dançadeira Meio do pele e dança até clarear o dia Meio do pele e dança até clarear o dia Entreverado no balanço da bandeira Vou embaldurar o xixu pro fogo com o compasso E esse trancinho vou dançar na noite inteira Na povadeira, levantando uma gaita soba Entreverado no balanço da bandeira Vou embaldurar o xixu pro fogo com o compasso E esse trancinho vou dançar na noite inteira Nesse treco do balanço das gaitas Olha só as gaitas do chaleiro Fechando o chaleiro Rasque Festa Gaúcha, que alegria É Tchê Chaleira juntamente com o programa Cheiro de Galpão No rodeio internacional da vacaria Esta festa está espetacular Espetacular por demais da conta O povo do outro lado com certeza Tem muitas entidades tradicionalistas Muitos salões de festas Para contratar hoje o Tchê Chaleira Como faz aí Tchê? Para contratar o Tchê Chaleira É bem simples Nas nossas redes sociais tem o nosso contato Lá você irá falar diretamente com o Anderson Wegener Que é o irmão do Roger Que são os proprietários do Tchê Chaleira Lá você falará com o Anderson E com certeza irá levar o Tchê Chaleira Para a sua festa, animar a sua festa Animar o seu baile E também na semana Fala Roupilha Tem alguma coisa disponível ainda? Será, Roger, ou não? Acho que só falando com ele Mas é só ligar para o 055-99612-6670 055-99612-6670 E falar com o Undershow É isso aí Falando em rede social Você que ainda não segue as redes sociais de Tchê Chaleira Corre lá no Instagram Arroba Tchê Chaleira Também nosso canal do YouTube Hoje em dia é de graça Não paga mais nada Para assistir o DVD de 25 anos do Tchê Chaleira Então vai lá Assista o DVD E assista o Cheiro de Galpão Fica à vontade Uma parceria das Buena, né? Com certeza Mas é música boa Vamos trazer mais música para esse povo? Fazer para a galera dançar E essa vai para os amigos da Ultrafarma Aô, Cine Oliveira Tamo junto, patrão Para os amigos de casa dançar A calma do carma ganhou sombra mais Poupada Lá, barja espichada no sol da tarde Caindo O panelão baragado se abriu no horizonte Trazendo um novo reponto Para um fim de tarde bem lindo Daí o berço de campo se chegou da Campeira Um rombo de uma gatiada A frente aberta de respeito Desencilhou na ramada Já cansado das lojuras Mas estampando a figura Campeira bem do seu jeito Cê bom bate por fora Jusado de maçanilha O ventito da coxilha Trouxe com plazém De as asas E a querencia galponeira Onde o verso é mais Caseiro Tremplado à luz de canjeiro E um quarto gordo Nas brasas Não se viram da campanha Na saudade e fé Na noite Nos olhos negros de noite Que ela mesma quente Enchou Converso que tinha sonhos Pra rondar na madrugada E sua canção era encostada E a tropa se desgarrou E o verso sonhou ser vásia Com sombra de tarumã Ser um galo pras manhãs Um gateado pra encilhar Sonhou com os olhos da prenda Vecidos de primavera Adormecidos na espera Sol pontear nas coxilhas Ficaram o arreio suado O silêncio de esporas O sede com cor de aurora Queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba Recostada na cambona E uma saudade redomora Pelos campos do galpão E o sapo cai dos gaúchos aí! E aqui estamos voltando com mais Tia Chaleira Moçada especial de primeira Que festa, que festa! Tá bonito! O que que vocês vão trazer pra este público agora, Che? Olha só, nós no DVD de 25 anos do Tia Chaleira Nós fizemos uma homenagem A um grande artista aqui do Rio Grande do Sul Né, Joãozinho? É isso aí O Tia Chaleira sempre teve tradição De gravar algumas músicas gaúchas E recordar os nossos artistas Como esse que a gente vai fazer O Gil do De Freitas E contar uma história Que ele viveu lá com o Teixeirinha Antigamente Mais ou menos desse jeito assim E agora o Tia Chaleira vai contar uma história Vivida pelo grande Gil do Defeito E o compadre Teixeirinha E o amigo Portela de la Vila É o baile dos cabeludos, meu cheiro Um dia nesse passado Você resolveu a sair Eu e o compadre Teixeira E o Portela de la Vila Vamos apreciar um baile Que existia por ali Um baile de cabeludo E vocês vão morrer de rir Rir porque não é com vocês Quando chegamos no baile Que foi aquele alvoroço Os cabeludos diziam Tão beleza no pescoço Chegou o chefe da sala E disse Olha seu moço Retirem seus amigos Porque aqui não dança grosso Mas querendo amor Foi ele que me disse aquilo Foi aquela fumaceira Dele dois tiros pra cima E o coitado do Teixeira Tinha ido sem revolver Deu de mão numa cadeira Cada aburdoada que dava Levantava as cabeleiras Vai dando pela cabeça Até agarrar o juízo É do compadre E os cabeludos corriam Riu algo velho e rebanho E o pobre Lubella Leou-lhe um susto tamanho Se embretou com os cabeludos Dentro de um quarto de banho Aqui levou-lhe um grito E notei que não era estranho Alguma coisa tava estranha Esse baile Eu juro Brincaram a porta por fora Eu tava lá naquele enredo Eu atirei na fechadura Pra descobrir o segredo Ela me passou correndo E cê foi o seu moreno E cê ouvi aquela voz E o meu compadre Teixeira Quando terminou a rinha Se abraçou no cabeludo Dizendo assim Essa é minha E menina parecida Com o Nero e Teresinha Fui obrigado a gritar Larga o ovo e tem cheirinho E o Marilele continuava no balão Cô te achar era desse jeito Vamo que vamo que vamo Antigamente era desse jeito E o meu compadre E o meu compadre E o meu combadre E o meu competent Acredito que quem está do outro lado Lá já não tem mais sofá na sala Porque virou um fandango velho gaúcho do outro lado Quem dançou, dançou Coisa gaúcha por demais E neste momento, em nome de Ultrafarma e Sidney Oliveira A maior farmácia online do Brasil Onde você faz a sua compra Via internet e recebe no conforto de sua casa Estamos indo ali porque já estamos chegando Na última volteada dos ponteiros Mas ainda tem Tchê Chaleira A Ultrafarma é sinônimo de preço baixo Eu fui até lá para te mostrar Olha só Ah, lá eu ia gastar uns 70 reais Aqui deu um desconto que eu consegui por 15 425 reais de economia Todo mês, marco presença aqui Isso, eu faço o seguinte Eu vim de Barreto, visite meus netos Compra o remédio aqui e bota para Barreto Compensa bastante Viu só? É por isso que a Ultrafarma está no coração da gente Hoje em qualquer farmácia você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos Que são muito importantes para manter a nossa saúde Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos Com certificação do FDA e da União Europeia Vitamina tem nome e sobrenome, gente Sidney Oliveira Opa! A promoção Sidney Oliveira já distribuiu mais de um milhão de reais em prêmios Quer concorrer a cada zero quilômetro, iPhone 15, notebook e dois mil reais? É simples, é só comprar 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira No site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Cadastre seu cupom, receba o seu número da sorte Promoção Sidney Oliveira, ultrapremio Aqui eu não aumento e nem invento Dá só uma olhada Você que quer economizar enquanto cuida da saúde Essa é para você Aqui eu pago R$ 2,90 Se eu fosse comprar lá era R$ 27,00, R$ 26,00 uma caixa Eu compro sempre na outra forma Eu nunca compro meus remédios em outro lugar Vim aqui por causa do preço, né? Muita gente de lá não compra aqui Realmente vale a pena sair de outro lugar e vir pra cá De outro bairro, até de outra cidade Viu só? Preço baixo é na Ultrafarma Amadrinhado pelo violão de Marcelo Caminha Nosso padrinho João de Almeida Neto Vem cantar com Tchechaleira Cada vez que um canteiro abre o peito No galpão interior que ele traz Quem não quer o Rio Grande cantando Com razões sem sentidos desfaz Mas no meio de tantos estranhos Momentistas e circunstâncias Surge o forte refrão das campanhas Entoado por vozes rurais Dele é boca a essas bocas cantoras Redentoras da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Nos sagrados rituais dos fogões E dele é boca a essas bocas cantoras Redentora da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Nos sagrados rituais dos fogões Para os amigos do Tchechaleira Para os bailes e para toda gauchada E entre tantos que negam e fogem Aos atávicos tons musicais Estão eles de bota e bombacha Sustentando os padrões culturais Que não faltem coragem a esses homens Contra o tempo aguentando o repuxo E que as estranhas tendências se imponham O autêntico canto gaúcho Dele é boca a essas bocas cantoras Redentoras da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Nos sagrados rituais dos fogões Dele é boca a essas bocas cantoras Redentora da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Nos sagrados rituais dos fogões Dele é boca a essas bocas cantoras Redentoras da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Nos sagrados rituais dos fogões Dele é boca a essas bocas cantoras Redentoras da voz dos galpões Dele é pata e desata e sebrado Dos sagrados rituais dos fogões Buenas meu Brasil querido Estamos retornando com mais programa Cheiro de Galpão e neste momento A gente tem que se despedir de vocês Agradecendo a cada um Que esteve conosco em mais um final de semana Porque tem muita festa, tem muita alegria Esperamos no próximo fim de semana Estar com vocês aí novamente Mas nós vamos ficando por aqui Porque ainda tem muito rodeio Tem muita festa, tem muito baile E muitos grupos que estarão passando Por este palco aqui do programa Cheiro de Galpão Lembrando que estamos no 35º Rodeio da Vacaria Deixando aqui também um abraço todo especial Ao patrão Rubem Filho Que abriu as porteiras para que Este rodeio, esta festa Estivesse acontecendo Afinal já era 4 anos de espera E que alegria poder estar voltando A estas festas que a gente nota Pela nossa volta aqui Que o rodeio está em peso Os laçadores O povo da Lida de Campo Está aqui para fazer esta festa Mais bonita do que já está Nosso abraço, nosso carinho E ao Tchê Chaleira também Queremos aqui deixar os nossos agradecimentos O nosso muito obrigado Logo, logo estarão subindo ao palco Fazendo uma festa que com certeza Vai ser mais um sucesso Mais uma para a conta Como a gente fala, né Tchê? Com certeza Muito obrigado Pedro Obrigado aos amigos aqui do Cheiro de Galpão Aos amigos que estão presentes nos arredores Muitíssimo obrigado pelo carinho A quem está em casa nos assistindo Consome o nosso trabalho há 25 anos Muitíssimo obrigado Continue assistindo o Tchê Chaleira Continue seguindo as redes sociais do Tchê Chaleira Hoje nós estaremos aqui na vacaria Depois a gente toca em lajes também Então os bailes não param, graças a Deus Muitíssimo obrigado pelo carinho E nós iremos tocar agora para vocês Mais uma música que faz parte Do nosso DVD de 25 anos Ai que saudade da nega chama essa música Oh, Marjun! E aí, Jãozinho! Ai que saudade que eu tô na nega, né? Boa nega! Eu tô aqui no Cheiro de Galpão Essa chaleira, velho Jãozinho! Como é que eu vou viver sem a minha parceira de rodeio? Não tem jeito Foi ela que conseguiu colocar meu coração no eixo Tô sofrendo Quem disse que sou fero não sofre Mas sabe o motivo do meu copo cheio Eu tô bebendo pra esquecer Choro no meu sul vermelho Que eu tá choro, vem! Vem! Volta pra mim, guria Se não eu vou voltar pra pinga Sem você a minha vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas édias Ai que saudade da minha nega, velha Volta pra mim, guria Se não eu vou voltar pra pinga Sem você a minha vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas édias Ai que saudade da minha nega, velha Como é que eu vou viver sem a minha parceira de roteio? Não tem jeito Foi ela quem vencei colocar meu coração no beijo Sou lindo Quem diz que solteiro não sofre Não sabe o motivo do meu copo cheio Eu tô bebendo pra esquecer Chograma o Luizu Tamo que nar용 do Bacaria Vem, vem Volta pra mim, guria Senão eu vou voltar pra pinga Sem você não é vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas sédias Ai, que saudade da minha nega bem Olha pra mim, guria Senão eu vou voltar pra pinga Sem você não é vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas sédias Ai, que saudade de xaleiro Volta pra mim, guria Se não eu vou voltar pra pinga Sem você a minha vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas sérias Ai, que saudade da minha nega, velha Volta pra mim, guria Se não eu vou voltar pra pinga Sem você a minha vida não é vida Volta pra mim, guria Pode puxar as minhas sérias Ai, que saudade da minha nega, velha Ô, cheiro de galpão Abre a cordeona, gaiteiro me dá um floreio Que eu vou largar pelo meio do salão Quero dançar com a de vestido vermelho A mais bonita que tem neste rincão Mônica filha do tal do Benedito Velho esquisito, fazendeura forreando E eu mais liso que rostinho de santo Chego a sonhar com o campo cheio de gado E eu mais liso que rostinho de santo Chego a sonhar com o campo cheio de gado Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão, gê E o velho Benedito dava mangaço de trocar marimbondo de uma caixopa pra outra Cumpade, Deus defenda, gê O baile velho começou a pegar preço E eu não deixo nada pra terminar Já me lembrei daquele velho ditado Pingo encilhando uma vez que vai passar Enchi o peito e fiz o aí o de quero, quero Falei pra ela, eu quero te namorar Pensei comigo, é hoje que eu me aprumo Ou perco o rumo se a moça me dispara Pensei comigo, é hoje que eu me aprumo Ou perco o rumo se a moça me dispara Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão Com o padre velho Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão Saio tranqueando numa vaneira terrunha Beliscando só com a unha na mãozinha da morena E o Benedito foi davado num balcão Com trinta e oito na cinta e o mango enfiado na mão E dá licença que o véio chega de bigode repartido Tô de mão na morena e saio pela porta dos fundos e ninguém mais me viu, vumbá Hoje em qualquer farmácia você encontra centenas de vitaminas, minerais e suplementos Que são muito importantes para manter a nossa saúde Mas será que dá para confiar em qualquer marca? Quantas são produzidas com alta tecnologia? Quantas passam por um rigoroso controle e são produzidas nos Estados Unidos Com certificação do FDA e da União Europeia? Vitamina tem nome e sobrenome, gente Sidney Oliveira A Ultrafarma é sinônimo de preço baixo Eu fui até lá para te mostrar Olha só Ah, lá eu ia gastar uns 70 reais Mas aqui deu um desconto que eu consegui por 15 reais 425 reais de economia Todo mês, marco presença aqui Isso, eu faço o seguinte Eu vim de Barreto, visito meus netos, compro o remédio aqui e volto para Barreto Compensa bastante Viu só? É por isso que a Ultrafarma está no coração da gente A promoção Sidney Oliveira já distribuiu mais de 1 milhão de reais em prêmios Quer concorrer a cada zero quilômetro, iPhone 15, notebook e 2 mil reais? É simples, é só comprar 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira No site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Cadastre seu cupom, receba seu número da sorte A promoção Sidney Oliveira, Ultrapremio Aqui eu não aumento e nem invento Dá só uma olhada Você que quer economizar enquanto cuida da saúde Essa é pra você Aqui eu pago 2,90 Se eu fosse comprar lá era 27, 26, uma caixa Eu compro sempre na outra forma Eu nunca compro meus netos em outro lugar Vim aqui por causa do preço, né? Muita gente de lá não compra aqui Realmente vale a pena sair de outro lugar e vir pra cá De outro bairro, até de outra cidade Viu só? Preço baixo é na Ultrafarma